Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo ouvinte, olá, amigo ouvinte, olá, seguidores das nossas redes sociais. Estamos de volta com mais um programa, Estudos das Obras de Emmanuel, em que nós estudamos as mensagens desse Espírito benfeitor através das suas publicações na coleção Fonte Viva, editadas pela Federação Espírita Brasileira e Psicografia de Chico Xavier. Essa é uma obra bastante interessante, e a nossa proposta é exatamente estudar passo a passo cada uma dessas lições. E elas são escolhidas aleatoriamente, entre aspas, né, que todas as vezes que a gente se concentra para escolher um tema, a gente sabe que está amparado pela espiritualidade maior para que as mensagens cheguem nos momentos oportunos para todos nós. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, e você pode enviar suas perguntas, suas solicitações, suas reclamações através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-86-7633, ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radiorriodejaneiro.am.br Qualquer um desses contatos que você fizer conosco, nós vamos procurar respondê-los, atendê-los, de tal maneira que a gente possa manter esse nosso canal de comunicação sempre aberto. Esse nosso programa, ele é reprisado às 23 horas do sábado, 11 horas da noite, e fica disponível, os quatro últimos programas, ficam disponíveis no site. No YouTube, nós vamos encontrar lá, Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. Então, fica disponível para você poder pesquisar no momento oportuno, e poder, se quiser, fazer contato conosco, é só citar qual foi o programa, que nós vamos buscar informar o que for solicitado. Hoje, nós temos aqui uma mensagem do livro Fonte Viva. A lição número 91, Problemas do Amor, que nós vamos ouvir agora, através da nossa locutora, Adriana Souza. Problemas do Amor Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota, de maneira absoluta, aos seus cofres perecíveis, essa energia, no coração dele, denomina-se avareza. Quando se atormenta, de modo exclusivo, pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque, muitas vezes, o nosso amor é simplesmente querer e, tão somente com o querer, é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então, mais uma vez, nós vemos o Emmanuel nos trazendo uma página brilhante e, desta vez, ele vai buscar em Paulo uma carta aos filipenses em que ele fala do amor, né? É muito interessante. Ele já começa O amor é a força divina do universo. Então, realmente, falar de amor não é fácil. E aqui ele fala dos problemas do amor. Quando a gente não compreende bem o que é o verdadeiro amor, a gente acaba cometendo pequenas falhas até que a gente aprenda. E, um dia, certamente, todos aprenderemos a amar como Jesus nos ama, como Deus nos ama. E é interessante porque essa epístola aos filipenses ela foi escrita por Paulo aos habitantes da cidade de Filipos, uma cidade importante do Império Romano, numa região montanhosa entre a Ásia e a Europa. e essa cidade da Macedônia ela foi fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Foi a primeira cidade da Europa que ouviu a pregação de um missionário cristão. Então, Filipos era uma cidade importantíssima e foi onde Paulo começou com a sua pregação. nessa carta Paulo ele elogia os filipenses porque ele fala da fé em Jesus que os filipenses já tinham conseguido. E pelo apoio que ele Paulo encontra como ele coloca que ajuda a centralizar a vida em Cristo e a estar contentes em todas as situações. e ele também ainda destaca por eles serem fortes na oração e imitarem com alegria o exemplo do Salvador Jesus Cristo. Então, é interessante que Paulo deixa isso bem claro no conteúdo e aqui nessa carta a ideia dele incentivar a igreja a se alegrar e ele mostra para eles que mesmo preso ele se alegrava e que devemos nos alegrar independentemente de quais sejam as circunstâncias. É interessante isso porque muitas vezes a gente interpretando erradamente a gente acha que como nós somos religiosos qualquer que seja religião nós devemos ser fechados circunspectos sérios e são coisas diferentes quando ele fala que alegre é aquela alegria que vem de dentro aquela alegria de que a gente sabe que a gente ainda é um ser em formação ainda não somos os bons espíritos mas nós estamos a caminho nós temos que nos alegrar com aquilo que a gente já consegue como diz o pouco com Jesus é muito nós já fazemos alguma coisa nós já estamos seguindo o modelo e isso nos alegra deve nos alegrar o fato de estarmos juntos estudando o evangelho tentando colocar em prática isso deve nos alegrar e assim por diante tudo que a gente fizer a gente faça com alegria entusiasmado porque a gente sabe que o trabalho não é nosso o nosso trabalho é nos melhorarmos mas que tudo que a gente faz deve ser em nome de Deus deve ser para Deus deve ser para Jesus para a obra da criação e aí assim a gente vai conseguindo ser alegre o dever cumprido mesmo quando nós falharmos não ficarmos com sentimento de culpa e entendermos que estamos tentando estamos nos melhorando hoje nós erramos amanhã erraremos menos e vai chegar um momento que a gente não vai errar mais seremos espíritos puros assim Jesus nos disse vós sois deuses poderão tudo que eu posso e muito mais então um dia nós chegaremos vamos lá e é interessante nessa carta aos filipenses que Paulo destaca já na introdução alguns aspectos como sempre dando graças e ele destaca aqui ele sente né nas pessoas que realmente o coração das pessoas estão ligadas a Paulo estão ligadas a Jesus e ele ainda coloca aqui no versículo 8 porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho inestranhável afeição de Jesus ou seja ele também sente saudade das pessoas mas muito mais porque sabe que as pessoas estão ligadas em Jesus essa é uma das primeiras igrejas e primeiro grupo de cristãos que realmente entenderam a mensagem e tentaram vivenciá-la no seu dia a dia e aí no versículo 9 Paulo diz peço isto que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento ou seja o que ele quer é que a gente realmente se dedique cada vez mais a tudo que a gente faz com amor na ciência na busca do conhecimento esse conhecimento do mundo material e hoje a gente tem oportunidade de buscar o conhecimento do mundo espiritual então esse é o nosso trabalho para que a gente tenha discernimento e ele ainda completa para que aproveis as coisas excelentes para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo cheio dos frutos da justiça que são por Jesus Cristo para glória e louvor de Deus então ele está colocando que realmente a gente deve fazer essa busca do crescimento do conhecimento o nosso crescimento do nosso amor para que a gente chegue nas coisas excelentes aquelas coisas que estão acima da matéria para que nós sejamos cada vez mais sinceros uns com os outros e ele ainda diz sem escândalo até o dia do Cristo quer dizer o dia que nós vamos nos encontrar com a nossa própria consciência e podermos dizer fiz o que foi possível fiz o melhor que eu pude então sem escândalo que a gente não fique preocupado porque estamos fazendo a nossa parte e Jesus sempre vai nos dar oportunidade para corrigir onde erramos onde falhamos até que a gente aprenda e realmente não erre mais então é muito interessante essa colocação e ele ainda complementa né cheio dos frutos de justiça o fruto de justiça é exatamente aquele da consciência tranquila que um dia nós vamos chegar lá e ele ainda diz quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho então nós sabemos que Paulo passou experiências dificílimas ficou três anos no deserto teve aquele encontro com Jesus depois foi para o deserto foi rejeitado por onde ele passou foi apedrejado saiu escondido das cidades ajudado pelos amigos mas cada experiência dessa é importante para o nosso crescimento espiritual nós temos as nossas provas Paulo passou pelas dele e até mesmo sofrimentos e na medida em que a gente entende que tudo tem uma razão de ser e mesmo quando a gente não consegue entender a gente tem a tranquilidade de saber que no final nós vamos saber porque Deus tem um projeto de vida para cada um de nós que é para o nosso bem que é para o bem de todos então a gente acreditando e passando pelas dificuldades a gente aprende e tudo isso é para nos fazer progredir espiritualmente estamos a caminho estamos em processo e mais a frente o Paulo ainda coloca na sua epístola ele ainda coloca para a gente aqui que a intensa expectação dele esperança de que em nada serei confundido antes com toda a confiança Cristo será tanto quanto agora como sempre engrandecido no meu corpo seja pela vida seja pela morte ou seja tudo o que Paulo fez foi para engrandecer Jesus ele se anulou para que as pessoas percebessem através da sua pregação através do seu comportamento da sua mudança de conduta e as pessoas percebessem como ele mesmo dizia já não era ele que vivia mas era o Cristo que vivia através dele então ele se anulou como pessoa para que o Cristo se exaltasse e esse é o nosso exercício isso é que nós devemos fazer e ele ainda complementa antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre agradecido no meu corpo seja pela vida e seja pela morte então de qualquer situação que a gente passe todas elas são exatamente para mostrar que o Cristo é que vive em nós e na fala de Paulo o morrer é um ganho o viver é Cristo e o morrer é ganho porque aí você vai poder realmente se encontrar com a espiritualidade maior e se engajar em novas atividades e mais à frente o Paulo ainda nos alerta somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo para que quer vá e vos veja quer esteja ausente ouça cerca de vós que estáis no mesmo espírito combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho ou seja ele quer ter a certeza de que todos estão unidos pelo amor a causa pelo amor a Cristo e aí por extensão pelo amor entre todos nós e aí ele vai complementar porque a voz vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele como também padecer por ele então nós sabemos que para mantermos a nossa vida material a nossa vida de relacionamento para manter o Cristo vivo em cada um de nós não é muito fácil às vezes a gente padece padecemos incompreensões padecemos até mesmo adversários que não aceitam porque a gente tenta mudar a gente tenta melhorar a gente tenta usar a força do amor que a gente começa a entender e nem sempre somos compreendidos Jesus deu o exemplo foi o mais incompreendido de todos foi o que mais amou e foi o que mais foi incompreendido depois veio Paulo e passa pelas mesmas situações e nós estamos aqui também passando pelas nossas provas pelas nossas expiações para que a gente se melhore para que a gente possa progredir e o Emmanuel nos lembra muita vigilância para que não desviemos na justa aplicação da força divina que é o amor e a gente realmente deixa o amor ser corrompido quando a gente se devota aos cofres perecíveis às coisas da matéria ao dinheiro particularmente às posses dos bens e isso ele chama de avareza tem espíritos que se grudam tanto se apegam tanto à matéria que eles vão para o plano espiritual e ficam presos ali no tesouro deles nas coisas materiais e para eles isso é um tormento além disso muitas vezes nós confundimos e para defender esse amor e a gente se colocando centro da vida nós vamos para o famoso egoísmo a gente passa a ser o centro de tudo tudo em função de mim mesmo e aí a gente tem um amor difícil egoísmo e amor não combinam e mais à frente o Emmanuel ainda vai nos lembrar nós temos motivos para louvar o que representa o que sente o que faz com o manifesto de respeito pelos valores alheios e aí o sentimento que predomina é a inveja muitas vezes a gente não consegue as coisas a gente não consegue ser o centro das coisas e a gente passa a invejar aqueles que já conseguiram quando a gente deveria estar vibrando alegria felicidade até mesmo amor por esses que já venceram algumas etapas que nós ainda estamos a caminho ainda não não conseguimos então por amor a gente deve ficar feliz quando ver a felicidade das demais pessoas esse é um exercício permanente mais à frente ainda o Emmanuel ele vai lembrar que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes é interessante porque nós sabemos aquela figura das duas asas a asa do conhecimento e a asa da moral que elas tem que crescer e enquanto as duas não estiverem equilibradas e grandes o suficiente para sustentar-nos elas não permitirão que a gente faça o voo e o melhor caminho de imediato é o conhecimento na medida que a gente adquire o conhecimento Jesus falou instruí-vos amai-vos e instruí-vos a instrução também nos leva ao amor porque com o conhecimento a gente começa a ter mais ferramentas ter mais possibilidade de decidir e todas as vezes que nós realizarmos todo esse conhecimento em benefício da realização do bem nós estamos progredindo a nossa asa da moral está crescendo ela está permitindo que a gente atinja aquele nível que nós chamamos da sabedoria eu conheço e pratico todo este conhecimento para gerar o bem então estou me tornando sábio e isso desde a antiguidade a gente escuta isso os homens sempre buscaram aqueles que encontraram o maior equilíbrio entre o conhecer e o fazer para gerar o bem e eram os sábios da antiguidade os sábios de todo o tempo e aí o Emmanuel nos alerta instruamos-nos para conhecer eduquemos-nos para discernir instrução é fundamental é conhecimento mas educação é mudança de atitude é mudança de comportamento e é isso que vai nos colocar na linha do bem ou na linha do mal é isso que nos vai dar sustentação moral e aí o Emmanuel complementa cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida ou seja a vida exige de nós cultura e aprimoramento possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus ou seja que a nossa asa possa crescer o suficiente para que a gente possa levantar voo para nós chegarmos a Deus nós precisamos realmente buscar o conhecimento e buscar a moral para que a gente realmente tenha as duas asas equilibradas e possamos alçar voos cada vez mais alto e mais longe e aí o Emmanuel vem concluindo atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade a busca da nossa felicidade que é para onde todos chegaremos para onde estamos todos indo e ele ainda complementa porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida então não basta o querer querer é a primeira atitude mas a gente tem que conhecer e buscar com esse querer e com esse conhecer realizar o maior bem possível que a gente consegue a gente muitas vezes quer fazer o bem e ainda não faz Paulo nos dizia isso eu ainda não faço o bem que eu quero e ainda faço o mal que eu não quero mas a intenção é o primeiro fator e nos aspectos morais a intenção é sempre levada em conta nós ainda não somos capazes da perfeição nossas asas ainda estão pequenas curtas mas nós temos todas as ferramentas todos os instrumentos para elevarmos o nosso conhecimento elevarmos o nosso nível moral e as nossas asas crescerão e com isso os problemas do amor acabarão porque o amor liberta e o amor é a força divina que sustenta todo o universo então meus irmãos aqui nós ficamos muita paz a rádio rio de janeiro apresentou estudo das obras de emmanuel um programa que estuda os textos do espírito emmanuel psicografados por francisco cândido xavier e